Na chequinha, toma, toma, na chequinha de quatro, de lá de cima, de baixo, eu vou te deixar uma olhadinha Vou lá, cadê? Na chequinha, toma, 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 na chequinha de quatro, de lá de cima, baixo, eu vou te deixar uma olhadinha Vou lá, cadê? Vou lá, cadê? Vou lá, cadê? Vou lá, cadê? Se inscreva no canal.